Conheça as principais novidades da Brother BP-1530. A máquina já vem com 258 bordados na memória, 13 fontes de letras e a conexão via Wi-Fi. Mas como funciona? Olha isso! Veja como é fácil colocar a BP-1530 na rede Wi-Fi. Você vai clicar na tela e vai clicar no sinalzinho aqui. Ativar a WLAN. Ativar a LAN sem fio, ON. E configurar a LAN sem fio. Aqui ela vai buscar o sinal. Vai achar o sinal. Você vai selecionar e vai colocar a senha. A máquina vai ser conectada. Aqui o sinal já vai aparecer como acionado. Agora eu vou mostrar para vocês como que você baixa o programa que vai transferir os arquivos da sua pasta do computador para a BP-1530 através do Wi-Fi. Você vai clicar em abrir o site da Brother. Vai em produtos, costura e bordado. Vai em bordado. Vai procurar o modelo da sua máquina. Vai em mais detalhes. Suporte técnico. E aqui em suporte técnico você vai estar o database transfer. Aqui vai ter todas as informações. E você pode clicar aqui. Eu já fiz a instalação. Você vai abrir. Depois que instalar. Vai lá a pasta onde estão os seus bordados. Acha os seus bordados. E você passa ele para a máquina. Você vai clicar na maquininha. E vai adicionar. A máquina já tem que estar no Wi-Fi. E aqui ela vai procurar o sinal do Wi-Fi da sua máquina. Você vai adicionar. Vai dar OK. Aí o modelo da máquina vai aparecer aqui. Você vai clicar no bordado. E vai enviar para a máquina. Aqui ele vai enviando e vai carregando. Clica. Pode ser um por um ou você pode mandar tudo de uma vez. E aqui você faz a transferência. Os bordados já foram para a máquina. Com a máquina ligada. E na mesma rede Wi-Fi. Do seu computador. Você vai clicar no bolsinho. E vai clicar aqui no bolsinho onde está. E aqui já vai aparecer os bordadinhos. E você vai escolher qual que vai bordar. E aqui eu vou dar um... E esse é o bordadinho que a gente vai bordar. E aí... E aí... E aí... Amém. Bom pessoal, eu adorei a máquina, espero que vocês também tenham gostado. Curtam o vídeo, compartilhem e deixem seus comentários. E até as próximas dicas.